A pós-graduação em Supply Chain Management Global é uma especialização em um ano com foco na cadeia global de distribuição. A economia global depende de uma oferta constante de produtos e serviços, e para atender essa demanda de uma maneira ágil, eficiente e com custo razoável, precisamos de profissionais capacitados nesta área. Por isso, nós oferecemos esta formação, que é baseada em conteúdo teórico e também prático, através de simulações, projetos em grupo e trazendo profissionais da indústria para conversar com os estudantes. Durante o programa, os alunos ganham competências para que possam administrar processos, liderar pessoas e iniciativas dentro da cadeia global de distribuição. Para ser aceito neste programa, o aluno precisa comprovar o bacharelado ou tecnólogo em qualquer área, através do diploma e o histórico com a tradução juramentada, assim como comprovação do inglês, através do pathway da ILAC ou através de um teste de proficiência. O Georgian College é uma instituição pública, portanto, todos os alunos que se formam nestes programas têm a elegibilidade de aplicar ao PGWP, o Postgraduate Work Permit. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de imigração, fale com a ON Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.